Ele foi convidado pra ser palestrante, minco, ele foi convocado pra ser palestrante, porque eu virei pra ele e falei assim, olha, eu não vou nem te perguntar, porque num ápice de dopamina, assim, o Vitor falou, eu quero ele, aí eu coloquei no cronograma, a gente pegou a foto do WhatsApp, colocou no site, e eu virei pra ele e falei assim, se você já tá no site, não tem nem por que eu perguntar, né, então você vai. É, o Bernardo, ele é um copywriter que já esteve em muitas plateias de evento, já esteve presente em quase todos os copyfests, correto? Em quase todos os copyfests, e uma das coisas mais incríveis do Bernardo é que o Bernardo também nunca fica sem trabalhar, ele arruma empregos muito bons e sempre como copy, a gente sempre vê alguém falando, ah, o projeto foi ruim, ah, o projeto foi chato, não é o caso do Bernardo, e nunca teve prejuízo num lançamento, acertei, Bernardo? Nunca teve prejuízo num lançamento, aí, aí a gente tem que trazer no palco e pedir pra ele ensinar como ele faz, pode vir, Bernardo Coimbra. Levar, obrigado. Bom dia, minha diretoria. Ajustar o sol? É, e o Bernardo também foi o copywriter que mais me deu orgulho como palestrante, porque quando ele me viu a palestra dele, ele falou, Ariadne, já ensaiei, deu 16 minutos, quero ver. Sente a pressão agora. O, aqui, o bonitinho. Vamos lá, gente. Primeiro, gostaria de falar que é um prazer inenarrável estar aqui nesse palco, dividir esse palco com amigos e professores meus de longa data, agradecer muito a Ariadne, a todo o pessoal da produção do CopyFest. Quando ela me fez o convite, na verdade, eu pensei, o que que eu posso ensinar que essa galera fera já não vai estar, já não vai ter ensinado, já vai estar ensinando, etc. Aí eu pensei, poxa, eu vou falar de habilidades complementares, e habilidades, entendo aqui como uma liberdade poética, mas coisas que todo copyright precisa fazer, além do básico. Vocês sabem que precisa ler todo dia, vocês sabem que precisa escrever todo dia, precisa estudar, precisa estar sempre se atualizando, não vou ensinar a Padre a rezar a missa aqui. Mas vou falar de coisas que vocês podem fazer, além daquilo que vocês já fazem, para se diferenciar no mercado. Vamos lá. Bom, primeira coisa, quem sou eu? Eu sou jornalista de formação, quase fui músico, até eu comecei em agência de eventos em 2017, depois eu trabalhei no terceiro setor em 18. Em 19, eu fui para marketing imobiliário, quando eu tive meu primeiro contato com o COPE, e a partir de 2020, virei COPE em tempo integral. Eu sou formado, formação em COPE, do Novo Mercado, sou formado em Empiricus, fiz curso do Macedo, fiz curso do Cia, fiz curso do Palande, então eu estou bem dentro dessa área bem forte já há pelo menos três anos profissionalmente. Já trabalhei com o lançamento, com o Perpetua e com a assinatura, com o SAS também, eu não coloquei aí. E no meu primeiro lançamento, fiz seis em sete no nicho de maternidade, de introdução alimentar, mais ou menos 260 mil reais, com pouco menos de 4 mil investidos como especialista. Nunca saí no prejuízo, mas também já fiz lançamento de quatro em sete, acontece, mas não deu prejuízo também. Deu 150 conto, pagou a cerveja, mas valeu a experiência. Faz parte do pacote. Trabalhei em empresas por todo esse tempo, é por isso que eu sempre fui meio assim com o Instagram, eu consumo muito conteúdo, mas dificilmente comecei a aparecer. E agora estou começando a me posicionar, coisa de dois, três meses, quando entrei de cabeça na carreira de Copywriter Autônomo. E, com muito orgulho, sou sócio da agência Resposta Direta, junto com o Vitor Palande, sou sócio operacional da agência. Vamos lá? Habilidade número um que você precisa desenvolver, e aqui começa a série de mais notícias. Notícias, aprenda a parte técnica pelo menos um pouco. Por quê? Cara, eu tenho 33 anos, então eu sou da época de fórum, sou da época de ICQ, MSN, e comecei a ter muita relação com pessoa nessa época, para aprender a produzir site, muitos amigos meus, eu fiz um curso de HTML na escola com 13 anos, em 2003. Então, assim, eu fui exposto a isso muito cedo, e isso me ajuda. Porque eu entendo um pouquinho a dinâmica, eu sei como é que funciona uma questão de tabela, uma questão de CSS e tal, e aí eu consigo dialogar com o desenvolvedor. Então, cara, é fundamental você entender um pouquinho, não da linguagem em si, mas da dinâmica da linguagem de programação. Você entender o que dá e o que não dá para fazer, o tempo de produção de uma peça de programação. Conhecer também plataformas, saber quais são as plataformas de automação, por exemplo, que estão mais em alta no mercado. Saber fazer algumas integrações também é fundamental. Você não vai ter o dev sempre para poder ligar o seu ActiveCampaign no elemento. Então, saber o básico. Então, assim, saber resolver problemas pontuais é fundamental. Saber um pouco de infra também. Infra e TI é importante. Internet, às vezes velocidade do site, resposta de servidor, ping, também é muito importante para você se diferenciar. Você consegue acompanhar o trabalho do desenvolvedor e, parte das mais notícias, você não vai ser enrolado. Porque a gente trabalha, a gente sabe, não vou ficar me alongando muito, mas o pessoal enrola na cara dura. Beleza? Ponto número dois. Aprenda o básico de marketing digital ao ponto de conseguir levantar uma campanha sozinho. Você fazer tudo, do início até o fim, fazer tráfego, subir site, subir hospedagem, fazer a cópia, evidentemente, programar o email marketing. Porque, provavelmente, você vai precisar fazer isso um dia. E sabe por quê? A vida é sofrimento. Como diria Jordan Peterson. Cara, você não vai ter sempre à mão um gestor de tráfego, você não vai ter sempre à mão um dev no final de semana para corrigir uma bobagem que saiu no raio do código ou no elemento. Então, assim, você sabe subir uma LP do zero se precisar? Pode ser no Elementor, no Div, pode ser, cara, na programação, do jeito que for. Mas saiba fazer isso. Saiba subir uma campanha no Meta Ads, no Google Ads. Saiba colocar o Pixel. Saiba fazer o evento de conversão. Pelo menos isso. Tenha noção sobre os públicos. Porque, que nem a Jéssica falou, às vezes o problema está lá atrás, na aquisição do público que o filho da mãe segmentou para o Brasil inteiro e comeu o seu orçamento. E você nem sabe. Você fez a campanha pensando em grandes centros AB+. Entendeu? Saiba pelo menos o básico. Você consegue fazer uma edição básica no Photoshop? Pegar o Photoshop, selecionar a camada e editar um texto que saiu sem acento, por exemplo? Você sabe colocar a legenda em vídeo? Pode ser no CapCut. CapCut faz quase tudo automático. Acertar o tempo para lá, o tempo para cá. No mundo ideal, vocês não precisariam fazer isso. Mas, às vezes é sofrimento. Ou diria nascimento. O sistema é foda, parceiro. Então, você vai precisar aprender isso cedo ou tarde, porque, infelizmente, você vai acabar utilizando isso e vai te diferenciar no mercado. Corrija a sua digitação. Isso aí eu não vejo ninguém nunca falar. A gente acha que digita muito rápido, mas, na verdade, não. O ponto é, por causa desse background, o pessoal aqui parece que tem mais ou menos a mesma idade que eu, a gente aprendeu a digitar na raça. No ICQ, no MSN, em jogo online, escrevendo rápido. E, cara, a gente acha que escreve super bem. A verdade é que a gente não usa todo o nosso potencial. A gente não usa, por exemplo... Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que usa pelo menos nove dedos para digitar? Está vendo? Isso aí, com certeza, vai aumentar enormemente a velocidade para vocês fazerem as copies. Que, gente, a gente sabe. A parte mais rápida de fazer copy é justamente digitar. Não perca um tempo com isso. Então, desenvolva a sua habilidade de digitar corretamente. Usar pelo menos nove dedos. Usar aqui, eu falo nove, não dez, por causa do polegar que bate a barra de espaço. É bom você bater alternado, mas não tem tanta necessidade. E, se vocês quiserem, um benchmark é assim. Uma velocidade de referência de digitação é 120 palavras por minuto nesse site aqui, nesse 10 Fast Fingers. Depois, podem anotar com calma. Depois eu mando a apresentação para vocês, sem problema. Mas 120 palavras por minuto são mais ou menos 600 caracteres por minuto. Ou 10 batidas no teclado por segundo. Isso é um benchmark mínimo para você conseguir soltar copies rapidamente. Estava fazendo um projeto com o Victor essa semana. Eu consegui desovar uma copy em 40 minutos. Uma landing page de três ou quatro dobras. Então, assim, é fundamental. E esses aqui são os meus testes no 10 Fast Fingers. Depois de ter feito exatamente essa copy. 130 palavras por minuto e 123 palavras por minuto. Então, assim, corrija a sua digitação. Ponto número quatro. Tenha cultura geral porque não existe cultura inútil. A gente também lembra daquela época que falava na escola que a gente era nerd, CDF, que sabia um monte de coisa. Assisteu o mundo de Bikman. Quem é que assistia dessa época? Então, ah, porque as reações, porque os planetas. Pô, é genial. Só que todo mundo falava, não, é cultura inútil, serve pra nada. Ah, mentira. Lógico que serve. Copywriter é um contador de história. Então, quanto mais dessa cultura você adquire ao longo da sua vida, essas ideias, elas vão fermentando. Ou, como diz no curso da Empiricus, as ideias fazem sexo. Elas vão fermentando, vão ligando uma coisa na outra. Elas vão, de repente, você consegue ter um insight, fazer uma analogia. Aplicar uma coisa que você viu aqui em outra situação diferente. Então, assim, esporte, que tem muito a ver com a cultura do país, a cultura de um povo, cultura popular, literatura, geografia física, qualquer coisa é cultura. É fundamental você ampliar o seu imaginário. E aqui, Olavo, citando Leibniz, que falava, o sujeito que tivesse visto mais figurinhas seria a pessoa mais inteligente. Então, gente, veja figurinhas, eu vou dar aqui um exemplo pra vocês agora. Quem aqui é louco por esportes que nem eu? No sentido de, acompanha, sabe quem tá ganhando na NBA, na NFL, futebol, sabe mais ou menos de Fórmula 1 e tal. Beleza, vamos lá. Alguém aqui conhece alguma coisa de críquete? Críquete, aquele jogo britânico do taco. Tá. E se eu falar pra vocês que provavelmente o maior jogador da história de qualquer esporte é o jogador de críquete? É esse sujeito aqui, Don Bradman. Por que que ele é o maior da história? Olha, muito rapidamente, as regras do críquete é um jogo de taco e bola, que nem o nosso taco aqui de São Paulo, que de um lado o sujeito lança a bola, o outro rebate, tem dois turnos que chamam entradas, e você marca ponto quando você rebate e corre de um lado pro outro. Beleza? Isso é uma corrida que eles chamam. Você também marca uma corrida se a bola atingir a barreira ou se passar da barreira. Você marca quatro e seis corridas. Existe um número que é a média de corridas por entrada, que é esse gráfico aqui. Esse sujeito, pra quem não tá conseguindo ler, o primeiro lá tá em atividades, Harry Brook, tem 62.15 corridas por entrada. Que ele tem vinte e poucos anos, ele é uma aberração da seleção britânica. Vocês estão vendo que o nome do dono do Bradman não tá aí, né? Vamos botar em perspectiva agora? Ele tem 99.94 escorridas cada vez que ele foi ao bastão. Ele é mais de 50% melhor do que qualquer outro cara de críquete que já jogou. Como é que você pode aplicar esse incópio? Eu sei que provavelmente já te tentaram vender um funil de e-mail, que é o Pelé do funil de e-mail. O Pelé do funil de e-mail, que é o que mais converte. O que é o Sena do funil de e-mail, que é o que converte mais rápido. Mas eu vou te apresentar um funil que, que nem o Donald Bradman, converte 50% a mais do que qualquer funil do mercado. E que você não conhece, mas que tem mais de um bilhão de pessoas que usam esse funil e que conhecem esse funil e que tem resultados incríveis. É só uma analogia. Vocês podem fazer isso com qualquer coisa que vocês quiserem. Ponto número 5. Tenha amigos mais inteligentes do que você. Adquira o prazer de ser o mais burro da mesa. Eu sei que as pessoas, às vezes, têm um pouco de vergonha de falar que não sabem e tal. A gente não é obrigado a saber tudo, mas a gente é obrigado a ser curioso sobre tudo. Então, gente, vocês têm amigos que são engenheiros, arquitetos, advogados... Cara, aproveita isso. Senta numa mesa, escuta o que eles têm a dizer. Escuta as histórias, escuta sobre as empresas. Como é que são os colegas de trabalho. Como é que é o mercado de trabalho. Pô, tem amigos de diversas áreas. A coisa mais legal é sentar num bar e escutar as histórias que eles têm pra contar. Eu conheci um amigo, quando eu trabalhava com eventos, que era da juventude malufista de São Paulo. Sabe o que é conhecer um cara da juventude malufista? O cara tava numa 1592, se eu não me engano. Tinha um grupo de malufistas lá. Como é que eu ia saber disso se eu não sentasse e me mostrasse minimamente interessado nas histórias que ele tinha pra contar. Então, não tenha vergonha de ser o mais burro da mesa. Tenha o prazer de aprender nesses ambientes. Parece clichê, mas a gente sempre precisa lembrar e reforçar. Nunca, nunca pare de estudar. Por quê? Cara, nunca é o suficiente. O ouro tá exatamente naquilo que a gente não sabe. E aqui eu tô falando de cópia, mas também tô falando de outras coisas, eras coelatas. Cara, gosta de filosofia? Vai ler filosofia. Vai ler Cênica, vai ler Platão, vai ler Aristóteles. Nunca pare. Sempre deixa com um livro debaixo do braço, uma área de interesse. Desenvolva. Isso também desenvolve o seu imaginário. Também ajuda você na hora de escrever cópia. Então, assim, quando você estuda, você se desenvolve de modo que você consegue estudar ainda mais e ainda melhor. Então, nunca pare, porque isso vai te ajudar diretamente depois a escrever as cópias. Sete. Aprenda inglês e não tem discussão. Vem cá contigo, senta todo mundo em roda. Acabou essa discussão em 2023, tá? Não tem mais conversa com relação a isso. Ah, mas eu não aprendi na escola, eu sou burro. Mentira, isso não é burro. Te ensinaram errado. Porque, assim, aqui no Brasil, a gente trata o inglês como uma matéria formal. Que nem matemática, física, história, geografia e tal. Não é. É muito mais vantajoso você estudar 10 minutos por dia, por 18 dias, do que você estudar 3 horas num dia. Ao contrário dessas outras matérias, que você desova uma prova de um dia pro outro, estudando 3 horas. Inglês é vivência. Linguagem, de maneira geral, é a cultura. É a lente com a qual o povo enxerga a sua realidade. Então, é fundamental que você seja exposto sempre. Então, cara, se você gosta de skate, vai ver vídeo em YouTube em inglês de skate. Bota a legenda, traduz palavra, escreve num caderninho aquilo que você não sabe. Dá uma revisada no final de semana. Que nem a academia. Todo dia, todo dia, todo dia. Você vai ver que, de repente, você vai começar a entender que é o primeiro passo. Pelo menos entenda, porque as plataformas saem primeiro em inglês. As grandes notícias da tecnologia saem primeiro em inglês. E, por mais que seja traduzido, a qualidade nunca é igual. Então, dê um jeito de aprender inglês aos poucos, com calma. Bicho, cara, tem gente que aprende húngaro. Criança é de 5 anos na Hungria, falando uma língua que tem 13 declinações. O alemão fala que é complicadíssimo, tem 6. O húngaro tem mais que o dobro. Português não tem, inglês não tem. Então, assim, dá pra aprender. Mas é um processo lento, demorado. E nunca pare, nunca pare. Mas precisa aprender, tá? Sempre que puder, viagem. A gente negligencia um pouco disso. Mas é uma junção de vários dos pontos anteriores. Por quê? O jeito mais fácil de você ampliar o seu imaginário, de você ampliar a sua cultura, seus estudos, sua linguagem, é viajar pra fora. A gente que trabalha muito no meio de fechado, a coisa de cópia, lidando muito com o cliente no dia a dia, às vezes a gente negligencia isso. Viajar pra fora potencializa muito isso. E você vê isso, por exemplo, como o seu cérebro entra num outro modo, que você consegue andar muito e dormir pouco e praticamente qualquer buraco quando você viaja. Você acorda 5 horas da manhã pra pegar o trem sem ressaca no dia seguinte. Você entra num modo diferente e isso fortalece seu cérebro. Uma dica que eu dei é o seguinte. Se você tem um amigo que mora fora do Brasil, vá visitá-lo. Essas pessoas se sentem muito sozinhas e adoram receber gente. Eu fui visitar uma amiga minha na Inglaterra no passado. Ela tava lá há 8 anos. Eu era a segunda pessoa que tinha ido visitar ela. E cara, eu fiquei na casa dela, eu quase não paguei nada. E ela ficou numa alegria extasiada de me receber. E eu tenho certeza que vocês têm pelo menos um amigo lá fora que sempre chama e que você, não, eu vou ver tal, tal, tal. Experimentem isso. Vale muito a pena. Essas pessoas ficam muito felizes. Número 9. Tenha um hobby pelo menos tão importante quanto o cópia pra você e não seja monotemático, pelo amor de Santa Cecília. Gente, vocês precisam cultivar alguma coisa que vocês gostem. Independente do que seja. Eu, por exemplo, gosto, eu sou da música. Quase fiz faculdade de música. Eu canto em coral já há 19 anos. No coro do Mackenzie há 12. Já viajei pra Alemanha pra apresentar. A música é uma parte fundamental da minha vida. E é uma coisa que eu cultivo e ensaio duas vezes por semana. Então, cultive alguma coisa. Cara, automodelismo, carrinho de controle remoto, fazer maquete, Fórmula 1, Segunda Guerra Mundial, o que for. Mas cultive alguma coisa que te deixe com tanto tesão quanto fazer cópia. Isso é fundamental. Instrumento musical é fantástico. Então, assim, cultive com carinho que você vai desenvolver seu cérebro, você vai desenvolver sua habilidade manual e você vai conseguir se tornar uma pessoa e um profissional melhor. Por último, faça exercício físico porque a gente já fica parado demais. Vou além um pouco do ponto, tá? A saúde, a circulação, porque faz bem pra ansiedade, não sei o quê. A gente precisa de condicionamento. A gente precisa conseguir sentar numa cadeira e ficar com a lombar de jeito que não incomode durante 10 horas. A gente precisa andar um dia inteiro no evento sem nos cansar. A gente precisa viajar e andar o dia inteiro em algum lugar sem cansar. Fazendo com esse condicionamento que vai conseguir fazer você chegar nesse ponto, você vai conseguir acertar, por exemplo, o seu sono. Você vai conseguir dormir muito melhor e muito mais descansado. E acordar muito mais descansado. Um bom início é a parte de caminhada. Vamos falar o seguinte. O brasileiro anda em média 4 mil passos, segundo uma matéria da BBC que eu li. A recomendação da OMS é de cerca de 10 mil passos. Vamos combinar 6 mil? 6 mil dá mais ou menos 1,5 km de caminhada por dia? Ou vai pra academia a pé, dá um rolê no quarteirão, qualquer coisa, porque você vai ver a diferença que isso vai começar a fazer no seu dia a dia. Na sua disposição, no jeito que você dorme, no jeito que você come, no jeito que você acorda e até nas dores que você sente. Tenha a cabeça afiada pra ter o corpo afiado e conseguir trabalhar e produzir mais. Resumo da ópera. Então, esses aqui são os 10 pontos. Aprenda a parte técnica, o básico do marketing digital. Corrige a sua digitação. Tenha cultura geral. Tenha amigos mais inteligentes que você. Nunca pare de estudar. Aprenda inglês sempre que puder. Viaje. Tenha, pelo menos, um hobby que seja tão importante quanto o copy. E faça exercício físico. Ah, Beirado, eu não sou copy. Eu não consigo ser um copy completo. Eu quero contratar um copy completo. Bom, a minha agência, como o Palad, está lançando um programa de planejamento gratuito. Como estão essas 10 habilidades. Mas estamos lançando um programa de planejamento gratuito. Que é a chamada Planejamento Direto. Você fala com a gente. Esse é o QR Code ou o arroba da nossa agência. E a gente marca uma reunião de uma hora com você. Você explica o seu negócio. Você explica quais são suas dificuldades, suas dores. E a gente, gratuitamente, sem cobrar um centavo por isso, E isso entrega para você exatamente os próximos passos que você precisa fazer Para produzir copies que façam efeito, que sejam vendáveis, que sejam sucesso no seu negócio. Como estão as suas 10 habilidades? Pare e pensa um pouquinho. Gente, é isso. Um, dois. E muito obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.